A delegada responsável pela investigação, Aline Simadon, disse que Oswaldo de Matos, de 70 anos, foi morto no dia 4 de julho, no município de Coronel Domingos Soares. Na estrada do Iratim, é uma estrada próxima à cidade do Coronel Domingos Soares, mas considerada interior. Oswaldo foi morto por arma de fogo. De acordo com a delegada, crime por vingança. Em junho, ocorreu um homicídio em Coronel Domingos Soares. Teve uma vítima de arma de fogo, está sendo apurada por nós, nós estamos investigando. E o principal suspeito, inclusive para a família da pessoa que faleceu da vítima, da primeira vítima de junho, seria a vítima desse outro homicídio. Oswaldo de Matos é o nome da vítima. Então, a família já tinha ele como suspeito, não aguardou que a polícia concluísse o inquérito, as investigações, e se antecipou e acabou alguns familiares executando ele. A família recebeu, antes do homicídio ocorrer, a polícia já tinha recebido informações, inclusive pelos informantes, pelos familiares, dizendo, olha, estamos sendo ameaçados, nós estamos sendo ameaçados, eles estão perseguindo alguns familiares, filhos e filhas da vítima, especialmente filhas da vítima. Começou nessa linha de investigação e ocorreu que o seu Oswaldo acabou falecendo, foi vítima de disparo de arma de fogo. Um dos participantes se apresentou à polícia. Trouxe o veículo e, dada a dinâmica dos fatos, a perícia em si, a polícia, nós aqui concluímos que não fez sozinho, que ele teve ajuda, principalmente do dono do veículo, né, que o veículo estava no nome de uma pessoa, principalmente, especialmente, né, por se tratar de que o principal suspeito nosso que vinha ameaçando não é a pessoa que se entregou. Então a gente conseguiu ali com testemunhas presenciais no dia dos fatos, viram que tinha mais uma pessoa no veículo, Então tudo isso nos ajudou a concluir e indiciar três pessoas, né, três indivíduos, que estão devidamente presos aqui no presídio de Palmas. Os três homens foram presos no município de Palmas. Seu-se mudar até por conta de medo de represar a família. E na hora da prisão eles confessaram tudo isso, doutora? Como que foi? Não, só um confessou, né, só um deles confessou e os demais não confessaram, não se manifestaram a respeito de ter participado ou não. O inquérito desse caso é mais um que está concluído. A delegada conta sobre os números positivos para a polícia civil relacionados a crimes contra a vida em 2023 em Palmas. O inquérito concluído e agora a gente está quase finalizando o inquérito que tem como vítima, né, a pessoa da família dos supostos autores desse outro homicídio. Só a fim de esclarecer, esse ano em Palmas a gente teve oito mortes, duas de latrocínio, né, e seis contra a vida, né, homicídio contra a vida. Com esse último, agora desse domingo também que foi elucidado já, são seis homicídios e praticamente todos já, deste ano, né, todos já com uma linha de encerramento, né, só temos ainda um que precisamos encerrar. E qual seria esse, doutora, que você ainda aguarda? Esse que a gente está aguardando é, tem como vítima Josias, em que o suspeito é, um dos suspeitos era a vítima desse, o senhor Osvaldo, ele era um dos suspeitos fortes, suspeito para a polícia. Infelizmente ele veio a falecer antes que a polícia pudesse efetuar qualquer tipo de medida coercitiva, mas a gente tem, estamos aí investigando para ele se tinha mais envolvidos. Obrigado. Obrigado.